Bora falar agora sobre um enorme prejuízo do Corinthians. Fausto Vera foi péssimo negócio, esportivamente falando e também do ponto de vista financeiro. Atleta comprado do Argentino Júnior por 8 milhões de dólares, ou mais ou menos na época por 40 milhões de reais. O Corinthians pagou metade dessa grana, chegou a ter problemas na FIFA, até porque o Argentino Júnior denunciou o atraso e o Corinthians correu o risco de um transfer ban. Agora acaba de negociá-lo em definitivo com o Atlético Mineiro. Operação de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. É importante lembrar que não é toda essa grana que vai para o Corinthians. O Atlético está adquirindo 70% dos direitos econômicos do Corinthians e outros 10% do Argentino Júnior. Se a gente tirar uma média de que 10% desses 27 milhões fiquem para o Argentino Júnior, dá para imaginar, só para fazer uma conta básica, que o Corinthians vai lucrar 24 milhões de reais. Lembrando que gastou 40 milhões e o prejuízo é de 16 milhões de reais. Importante destacar que o Corinthians, na nota oficial sobre a saída do Fausto Vera, não faz qualquer menção a valores nem percentuais, quebrando uma promessa que havia sido feita pelo presidente Augusto Melo. Ele assegurou que trataria todas as negociações de compra e venda com enorme transparência. Isso funcionou na primeira janela, mas deixou de existir a partir do momento em que a gente constatou que ele gastou 130 milhões de reais com reforços entre janeiro e março e os reforços até agora naufragaram. Só para completar, importante contar que o Corinthians apresentou ou anunciou, para ser mais preciso, o André Ramalho, zagueiro de 32 anos de idade que estava no PSV, contrato até 2026. Já contei para vocês que entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai receber na casa dos 750 mil reais mensais. André Ramalho, o arquivo de 32 anos de idade que estava no PSV movements, até a noite. Obrigado.